É uma pergunta, viu? Eu me lembro de Fernando Pessoa, de poesia, superconocido pelo Caetano de Lourdes, como se lhe musica, navegar, é preciso? E aí eu fico, na verdade, eu achei que deveria adequar sobre dois aspectos a questão. É preciso no sentido de necessário? Ou é preciso no sentido de, é, do Paulo Fernando Pessoa, na verdade, navegar é preciso? Porque viver não era preciso, não é preciso dizer mais correto, dificultoso, complicado, é isso aí. E para nós, na verdade, é para nós respondermos, para nós mesmos. A reflexão desse assunto exige a participação de todos nós, de cada um de nós. E como hoje eu estou muito bom de leitura mental, estou captando os pensamentos de todos, então vou poder dar aí uma belerada em alguns dos raciocínios que foram desenvolvidos. O Cadete perguntou, certa vez, para os espíritos, e consta na Revista Espírita, que foi o Espírito verdadeiro que se manifestou, o Cadete perguntou se o Espiritismo iria salvar a humanidade. A palavra salvar, nós sabemos que tem um sentido, não é aquele sentido de vai pra cá ou vai pra lá, é o sentido de evolução constante, de mais rapidamente atingir a progresso, a evolução. Era nesse sentido alguma vez. E a resposta foi categórica. Aliás, no livro dos Espíritos, as expressões sim, não, jamais, claro, vem a vírgula depois, uma maravilha, não é? Porque se não tivesse a vírgula, a gente teria que evoluir o quadrado. Por que não? Sim. Por que sim? Porque o Espírito da Santíssima tem que dar uma coisa desse tipo. A resposta foi jamais. Eu, pelo menos, fiquei atordoado quando eu vi a resposta. Está no livro dos Espíritos isso. Quando eu vi a resposta, jamais. Aí vem o complemento. O que o Espiritismo, na verdade, se compromete é salvar, fazer evoluir, a criatura individual. Então, falou conosco. Olha nós na vida, né? Cada um de nós é a criatura individual. E tem sentido isso, tem sentido. O trabalho individual, que é o trabalho da espiritualidade, é que espera que determinada criatura reveja suas atitudes, suas posturas, todas, e procure uma renovação pessoal e, com isso, ele vai emanar, sem dúvida nenhuma, imantar, é a palavra mais adequada do que emanar, ele vai imantar o seu círculo de convivência. de convivência, primeiramente familiar, depois social e assim por diante. E aí, a criatura individual é a peça mais importante da humanidade, não é? Porque a humanidade não gosta de criaturas individuais. Portanto, a criatura mais importante. Não será nenhum despaltério cada um de nós dizer eu sou a criatura mais importante da criação. Para mim, no meu sentido. Então, é para mim que eu tenho que nivelar, eu tenho que me nivelar, eu tenho que responder para os meus atos e os outros para poder fazer a evolução. A lei natural está à disposição de todas as criaturas. A temática de hoje, na verdade, escolhida pelo Emmanuel, no livro do Monte Viva, que é uma missão chamada Renova de Sempre, ele pensou uma carta de Paulo aos Coríntios II, e olha só o que Paulo diz, Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, corrompe ou não corrompe? É uma infalência orgânica do homem exterior. É isso. E desaparece, irmãos? Nada. Nada se perde, tudo se transforma, diz o ponto esquerdo da seleção francesa. Então, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Por que eu fiz esse Munchosho assim? Porque o que o nosso Paulo está querendo nos dizer é a atuação da lei de maneira natural, de maneira até uma expressão muito forte, automática, porque assim é mesmo. Nós somos sujeitos passivos, nós criaturas, somos sujeitos passivos da lei natural. Quando a gente fala de lei natural, nós estamos falando da verdade, e a expressão, a expressão da vontade, a palavra vontade, a gente não tem outra coisa, da vontade do Criador, que é muito pouco a palavra vontade, a lembração de coisas humanas, da vontade do Criador, que expressa na verdade a criação toda, se expressa através das leis naturais. e, portanto, o outro organte da lei natural é o Criador. Aliás, já há uns três anos atrás, eu ousei fazer uma brincadeira, eu chamo de Criador e evito a palavra de Deus, apesar que, livro 1, capítulo 1, questão número 1, livro dos Espíritos, que é Deus. Eu não disse que é Criador, mas eu ouço dizer Criador, porque, seitas, religiões, filosofias, se referem ao Criador, eu não chamo de Deus, não é verdade, chamo de Alávio, Jeová, Forri, Fórum Divino, o pessoal, o pessoal, o pessoal, o pessoal, eu chamo de arquiteto supremo, a rainha, eu chamo de Brahma, ali na freguesia, eu posso chamar de vontade, que esquincariol. Brincadeira à parte, não vou ter só para gravar isso, porque não é a gracinha, é para mostrar que, a expressão Deus é, na verdade, é uma adoção de uma denominação. Agora, Criador não, Criador é gente, é gente, é princípio, é início, é começo, a física quântica, através de uma posição de nada, e nem de nada, pela mídia, com os olhos, diz que não há possibilidade nenhuma, nenhuma possibilidade, de se admitir, a criação, admitir-se a evolução, a modificação estrutural, tudo, de toda a criação, e quando ele fala de toda a criação, é toda mesmo, todos os membros, se nós não admitirmos a resistência do princípio caldoçal, ele usou uma expressão que deixou a gente meio estranho, descendente, é só uma coisa de cima para baixo, que é assim, mas descendente é um sinal, na verdade, de elevação estrutural, absoluta, a nossa, é uma elevação mínimo, e ainda relativa, e ele diz que, as religiões chamam de Deus, então, ficou já marcada aí, não é intencionista dessa religião, nem daquela, nem do Espiritismo, mas sim, é uma, é um teste, na verdade, de lógica, da física quântica, que é lógica por aqui e lá, né, então, perseguindo aquele raciocínio, dos espíritos, de que a criatura individual, é que é um objeto de influenciação, ou de percepção dos amigos espirituais, para tentar a evolução de uma determinada criatura, é uma peça da humanidade, mas já estará, até para lá, pode ficar reestruturada, mas em franca evolução, e, obviamente, que isso vai ser reproduzido de maneira, geométrica, é, mesmo pra valer, porque, uma criatura, que se modifica, se reestrutura, que se conscientiza, não é que acredita, ser renovado, lembra do Emmanuel, que é bom que eu não preciso mais acreditar, tá lá no livro, tá lá no Consolador, não preciso mais acreditar, mas, tem que saber, é diferente, acreditar, a gente acreditou em tanta coisa, que depois se revelou, que não era exatamente aquilo, a gente engoliu o quadrado, determinadas coisas, verdadeiras que a gente disse, agora, saber não, é ter ciência, é ter consciência, é interiorizar, efetivamente, e de maneira absoluta, o conhecimento. Então, como é que a gente exterioriza, esse conhecimento depois, de ter absorvido, o conceito de necessidade, de renovação, de modificação, de reestruturação integral, através do pensamento, são as nossas atitudes, mas as nossas atitudes, elas são pensadas, e como pensadas, a gente tem que entender, o que é a definição de pensamento, se perguntar isso na escola, ao meu tempo, a pessoa diz, não, pensamento é uma coisa, abstrata, etérea, complexa, difícil de entender, pergunta para a ciência, o que é a ciência, energizada e a paga, e o fluxo, é energético, é isso, e aí, a gente tem que virar, um pouquinho para cima, porque, o que é que é energético, para a gente poder entender, não, não temos que engolir, nada é quadrado, nunca é isso, se a gente não tiver entendimento, de determinada coisa, depois na prateleira, a gente vai entender, vai chegar ao nosso tempo, mas, não devemos ficar aceitando, pergunta para ele, o que ganha energia, e ele vai dizer, energético, vem de energia, e a energia, equivale, é igual, a massa, ou, para nós é matéria, é massa, é um conceito complicado, isso é, a matéria, vezes a velocidade da luz, o quadrado, trezentos mil quilômetros por segundo, vezes trezentos mil quilômetros por segundo, a irmãzinha fez a conta, fez, acabou, depois ela está um número de zeros para a gente aqui, olha, significa então que energia, nada mais errei que valer igual, olha lá o sinal de igual, a matéria, acionada a essa velocidade incrível, que nós concebemos, se não através da ciência, então, se ele é matéria, o pensamento é matéria, ele é capaz de influenciá-la no matéria, ele, através da mente, através da mente, que não é um lugar, a mente não é um lugar, a mente é um propósito, é uma atribuição, é uma conquista, da criatura fundamental, chamada Espírito, que somos nós, vou falar de novo, vou mais uma vida de novo, então, e, nós através da mente, que é esse atributo, que é a capacidade de nós engendrarmos determinadas expressões, para definir os nossos interesses, os nossos desejos, os nossos objetivos, e as nossas necessidades, e a gente coloca isso no mundo material, não está de onde a gente está, a gente ainda está precisando verbalizar o pensamento, não é? Falar, dizer, correio, a gente tem um total de orelhas aí, orelhões, para captar esse som de verbalização, mas não é preciso, não é preciso, não é preciso, a mentação, não é mentalização, a mentação, emite, no mundo material, o pensamento daquilo, localização, nação família, reforma individual, qualificação individual, a criatura, ao se relacionar com outras criaturas, com o seu mundo de vivência, no mundo normal, ele, ele, gera, gera, um campo de força material, matéria, matéria é molécula, molécula é átomo, átomo é, constante agitação, constante vibração extraordinária, gerando um campo de força, incrível, esse campo de força molecular, é para atrair outras moléculas, descobrir, atrair outros átomos, para formar uma molécula, que tem um campo de força maior, imagina se a gente lança um objetivo em favor de alguém, tentando ampará-lo, tentando esclarecer o tudo, nós criamos um campo de força favorável, àquela criatura, desde que ela entra naquela frequência, naquela sintonia, sim é mesmo, tonia é frequência, todos é frequência, entrou naquela frequência, e pronto, o pensamento, aquele envolvimento, já se prodigalizou, já envolveu as outras criaturas, e a sua união, o bem então, o bem fraterno, a ação fraterna, de toda a natureza, qualquer uma, e a solução, e a assistência material, ela provoca esse campo de força, e uma lei física, porque nós estamos falando de física, uma lei física, que é a lei de ação e reação, faz retornar, retornar, em igual ao maior intensidade, o bem praticado, o mal também, o mal também, só que nós vamos cuidar do mal, vamos cuidar do bem, estamos cuidando de nós, vamos falar mal de nós, ou vamos querer o mal para nós, vamos falar de nós. Então, dentro da temática de renovação, a espiritualidade nos ensinou ao lado dessa, eu sou de três encarnações atrás, e ninguém mandou flores, eu não desencarnei, não estivei sabendo que tinha desencarnado. Então, ao lado dessas encarnações suscetivas, ou encarnação longa, e até sucessivas, a espiritualidade nos ensinou que, se nós quisermos equacionar o entendimento de alguma maneira, até mesmo a evangélica, porque o evangélico não é metáfora, não é soma, não é alegoria, não é figura, é ação. Para entender profundamente, até mesmo o evangélico, mas sobretudo agora nós estamos falando de ação interior nossa, pessoal, é preciso a gente fazer um método indutivo, sair do particular e ir para o geral. E aí vem a pergunta para a gente fazer esse exercício. na criação, alguma coisa está parada? Estática? Nada. Absolutamente nada. Tudo é trabalho, tudo é agitação, tudo é renovação. Mesmo se a gente for pegar lá no ínfimo reino, que é o reino material, o reino mineral, a impressão que dá, a gente olha numa cadeira, tem a impressão que ela está tudo ali estática, aí vem a ciência e nos dá um microscópio eletrônico, e a gente vai ver que as moléculas estão em constante agitação, os átomos têm lá o seu núcleo interior, 10 milhões de vezes menor do que o quadro do ar, dentro dele tem prótons, portas, partes, bósons, um monte de artigos, e em torno dela, dentro da subjetividade daquele átomo, para atrair, com seu campo de força, outros átomos iguais, para dar a consistência do mundo material. É essa agitação. Portanto, nem nada lá na barata, se a gente passa, dá um passe a seguir, nós estamos analisando a natureza, como os espíritos disseram, analisa o todo, analisa a criação e depois você se insere no contexto. A gente passa para o mundo vegetal, aí já existe, na verdade, o exercício da chamada vida, que é algo muito complexo na lei natural. O que é a vida? O que é viver na verdade? É nascer, se alimentar, crescer, reproduzir, e pipa, morrer. Uma aluna nossa, na verdade, disse, o tio, você falou morrer, mas desencarnar, falei, minha filha, vamos com calma. Morrer é desestruturação orgânica, falência orgânica, como disse o Paulo aqui, ele se decompõe. Agora, desencarnar é uma coisa muito mais complexa, porque ele antecede muito o fenômeno morte, que passa pelo fenômeno morte do corpo físico, ele sobrevive, ele transpassa o fenômeno. Sabe por quê? Porque essa criatura, essa criatura, somos nós, seres fundamentais. Aí alguém vai dizer assim, mas então você foi girassol, ou foi perdoado, ou não? Mas, na verdade, está girando. Claro, vai. Entendeu? Tem alguém com galinho na madeira. Agora, girassol, eu sei que tem bastante. Eu sou certeorista, que só é, não é? Muito bem. Margaridas, inclusive, propostas. Mas, brincadeira à parte, lá existe o fenômeno de Jardim da Chama da Vida, em que nós, estagiamos, aprendendo, aprendendo, não é só aprendendo, é aprendendo, em reprodução, a ação da lei natural, para o exercício da vida, e a reprodução das criaturas, já, no meio do vegetal. Passa direto por lá, e a gente vai pro meio do animal, aí depois, então, se o vegetal ficar estático, alguns só tem algum movimento, na verdade, pra poder captar a luz, pra poder fazer a fotossíntese, que é a sua transformação alimentar, agora, já um animal, não, um animal já pode, e, em busca das suas necessidades, da sua alimentação, da sua reprodução, já pode, ele tem o exercício da vida, mas uma vida já, de atividade total. E, as modificações, as renovações das espécies animais, gente, os números são incríveis, são incríveis, é um negócio assim, de dez milhões de espécies, espécies, não são de indivíduos, é trilhões, quatro milhões de indivíduos, dessas, dessas milhões de espécies, cada um, exercitando uma, uma maneira, de se modificar, para se renovar, para se reestruturar, gerando novas criaturas, gerando novos indivíduos, e a natureza, atuando, sempre, a criatura, no caso, desde o minerado, o vegetal, e lá, no animal inferior, é, a lei natural, atuando, portanto, nós, estávamos estagiando, mas, como sujeitos, pacientes, da lei natural. Eu sei que vocês vão falar, ué, você não está fugindo do tema? Não, vamos chegar lá. Nós estamos, aí, na gravação, nós estamos aí, e atuando. E, aí, chegou a hora, de um estágio, no reino, animal superior. Nem gosta de ser chamado de animal, Mas, a gente, pertencemos, não é? Esse, é, até tem uma brincadeira, verdadeira, para vocês, existe uma casa espírita, uma casa verde, chamada, núcleo espírita, segue Jesus, há 50 e tantos anos, que a gente, frequenta lá, eu não sou, frequentador do lado, fazer palestra, na aula, eu não sou diretor do sonar, fica numa rua, sem saída, numa guazinha particular. Todas as casas, numa guazinha particular, tem empia rebaixada. Todas. Não tem lugar para você parar. E eu parei, parei para fazer minha apressinha, porque faltava meia hora, e eu falei, parei de assistir esse filme, eu parei, parei as luzes, fiquei, a minha musiquinha, para fazer minha apressinha, nem consegui conversar, parece abrir uma janela, parei outra palavra, na guia rebaixada, e alguém disse assim, não, para aí o animal, falei, alguém me reconhe a ser. E é verdade, nós não temos que ficar aborrecidos, de pertencermos a alguém ao animal, mas isso é melhor. Por quê? Porque a gente já não tem mais pensamento fracionário, que é uma modificação estrutural, é uma regulação que ali permite as criaturas, mas a gente já está, já conquistou o pensamento contínuo, não é isso, já, as ideias que eram notificadas lá para trás, e isso vai evoluir para a razão, e a gente vai desembocar, tá bom, porque nós estamos no comecinho dessa história, a gente vai desembocar no livre-arbítrio. Livre-arbítrio, eu gosto muito, o Antônio Mangro diz para nós, livre-arbítrio, a definição que ele dá, uma simplicidade, é a capacidade de um ser, combinar o estágio que a gente sabe, de fazer o que bem entende. Três pontinhos, recolhendo as consequências das suas atitudes. É, é da lei isso, é da lei, fez, movimentou o espaço, o fluido, e o pensamento da arquitetura para reformar, tá cada mulher lá. Então, olha só que evolução que a gente teve, que é uma evolução constante, que a lei natural que ele pediu, é meio o que o Paulo disse, essa ali foi meio automática. Quando nós chegamos no nosso estágio, em que a gente já detém o livre-arbítrio, que não é presente, né gente? O livre-arbítrio não é, o criador disse, você pode puxar na tua hora, você pode ter vida ali. Não é isso, é conquista, é a evolução, é a evolução, é a evolução. Portanto, é uma forma de regulação. Quando a gente chegou nesse estágio, vem a perfume. E você, então, é uma criatura, olha só, criatura. É pouco ser criatura, meu irmão. Falou criatura, pressupõe a existência de um criador. Então, nós somos a expressão do Criador, que é todo bondade, justiça, eternidade, infinitude, é isso, justeza. Então, nós temos a marca do Criador. Porém, por livre-arbítrio, a gente usa a marca de todas essas virtudes, cada um à sua maneira. Não tem ninguém igual aqui. Tem uma história do nosso passado, de que corpo e alma foram criados no mesmo estado. Não estou criticando o que eles chamam assim, não estou criticando o nosso passado. Até não tem que criticar, é uma questão de analisar. Aquela história de ter o Criador criar a cronista que faz coro e alma, nós seríamos todos clones parecidos. Andavam do mesmo jeito, falavam do mesmo jeito, todo mundo parecido, igualzinho, pensando em alguma coisa. Ia ser uma chateação de nenhum tamanho, na verdade. É isso, uma chateação. Como não tem ninguém igual. Cada um de nós, na verdade, é uma criatura criada. Claro, se é criatura, pressupõe a existência da criação. Simples de compreensão e ignorante de saber, da definição, tira a compreensão de saber, o resto está no livro dos Espíritos, simples e ignorante, e ignorante de saber, simples de compreensão e ignorante de saber, para evoluir para todo o sempre, que a gente agora está no estágio dessa evolução. e nos compete, então, responder a pergunta, o que é que nós seres criatura, mais do que criatura, irmão? Nós somos criaturas imortais. É brincadeira, ser criatura imortal. É preciso ter uma responsabilidade incrível, se analisar dizendo, eu sou criatura, sou expressão do criador, e não vou morrer. O que vai morrer é a minha porção de matéria. Agora, eu ser fundamental, eu, Espírito? Não. Eu sobrevivo, eu renovo, eu me univo em minha estrutura. Essa, essa é a adoração que gere um pouco do que o Paulo disse. Essa é, na verdade, impulsionada. Aquela é automática, agora ela é impulsionada. É fruto dos nossos interesses, dos nossos desejos, das nossas intenções, da nossa decisão de melhorar. Até porque, as consequências de a gente não adotar um princípio de modificação estrutural dos nossos gestos, do nosso olhar, do nosso pensamento, da nossa voz. Quando eu falar com a nossa voz, não pense que evoluir é ser hipócrita. Queria dizer nada, não sei. Se você é filho de italiano, espanhol, português, como todos nós somos, a gente fala mesmo alto, grosso e faz muito gesto, mas isso não significa que nós somos, na verdade, ofensivos. Ao contrário, nós somos envolventes, temos de ser envolventes. Então, esse impulsionar, significa tomar uma decisão interior de evitar aquilo que não se interessa mais. vamos lembrar do Paulo de novo, eu vejo tudo, experimento tudo, vou falar da nossa maneira, experimento tudo, e só retenho o que me convém. não adianta passar na banca de jornal, e fazer assim, e ficar no olhar que está funcionando. Deixa estranho nela. Aqui não tem uma razão de ser. Toda a ação, todo o comportamento, toda a atitude, todo o pensamento, tem uma causa. Todo o efeito corresponde a uma causa. E é só nós analisarmos quais causas estão nos ferindo, nos fazendo mal, evitando que a gente tira um progresso um pouco mais rápido, mais eficiente, mais eficaz. É, nos analisar. O Kardec perguntou para o Agostinho, sabe quem é Agostinho, né? Amigão da gente, ele vai chamar um grande amigo de Santo Agostinho, de Santo que é Santo, não quer se chamar de Santo, né? Porque ele já atingiu o grau de elevação espiritual e de conhecimento bastante, alto o suficiente, como sabe, de posto nenhum. Mas ele perguntou para o Agostinho, fala assim, o Tarak também é um dos Espíritos, assim, é um segundo número dos Espíritos, porque a gente já começou no passado de citar epístola, cartas, versículos e títulos e toda essa coisa, mas é importante o número de tudo lá e é isso aqui no ano passado. Então, mas o Kardec mudou. Fala assim muito, na verdade, que é forma e regeneração, a circulação que ele usava. Quando é que isso vai acontecer? Eu fiquei tão fermeiro quanto o Kardec deve ter ficado, porque o Agostinho disse, como quando? Assim, claro, bichou, como quando? Aí ele disse, você não se dá conta de que já nós estamos lá há mais de um século já em trabalho grande de regeneração e modificação da estrutura moral, social e intelectual da humanidade? E era verdade. Lá desde 1700 e alguma coisa lá, com o final inclusive da Inquisição das Trevas, que foi uma solução que a lei natural deu, os Espíritos deram, aborrecidos de que as coisas não se modificavam, a gente, nós não nos reestruturávamos, éramos sujeitos passivos e não atuávamos. Então, a espiritualidade disse o seguinte, então, agora vão reencarnar todos os luminários do conhecimento humano, alguns até de outras esferas, vêm agora para cá. E foi assim que aconteceu. Em 80, 90 anos, renasceram no planeta Terra todos com conhecimento humano. Na Química, na Física, na Teologia, na Anatomia, na Matemática, e inclusive na Literatura, na Prosa, na Tilosofia, na Pintura, na Poesia. E não foi isso, gente. Todo o conhecimento que a gente tem nessas áreas hoje, o princípio está tudo aí, desse mesmo povo aí. Então, essa modificação estrutural que a lei deu, está de acordo, inclusive, com uma questão do livro dos Espíritos também, eu sinto muito o livro dos Espíritos, que também tem testes, que servem, na verdade, de superdâneo. Gostaram dessa palavra? Superdâneo. É para usar de no livro, de no livro. A base é a sustentação. Na verdade, de qualquer raciocínio. Haja vista que o Kardec falou, perguntou para o Espírito do Recado, na noite anterior, de entregar para o editor, o livro dos Espíritos, e falou, o que você acha? Ele não deve ter falado assim, o que você acha. Ele deve ter ido a volta, cujos mares se encapelam, nos trouxeram, 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 nos trouxeram. Ouvir mais de 10 mil médicos, espíritos, e para coordenar mesmo, um bom ensaio desse cara, fica frio. É perdido para ele. É a linguagem de hoje, né? Tenha paciência. Cada livro desse livro de teses, aí, você desenvolverá, se trabalha, você vai desenvolver cada um dos livros, para dissecar cada uma dessas teses, aí. Então, essa, a questão que me referia do livro dos Espíritos e do Tese, é, o Kardec diz o seguinte, aí está havendo evolução, e os Espíritos disseram, olha, em torno de você, olha a estrutura do homem. E ele diz, até mais, quando um povo, o povo, não evolui quando devera, o verbo é esse, lá em francês, devera, muito bonito, esse tempo verbal. Ele não evolui tanto quando devera, a lei natural, aplica na verdade, aplica, de verdadeiras, até remortos físicos, morais, para alterar. Eu fiz assim, parece que o elástico vai quebrar, e a lei natural resolve, e tal, uma alterada, muito grande. Cataclisma é a expressão, eu falei aqui, teremótica, é cataclisma, entendeu? A lei natural se precaver, de cataclisma de ordem moral, e de ordem física, para dar o impulso de reestruturação. E agência nesse contexto aí. e aí, quando o Espírito Verdade diz, há mais de 150 anos, que a gente já está nisso aí, nesse rumo da regeneração, olha aí gente, nós estamos no olho fraco dessa regeneração. É por isso que nós estamos sentadinhos aqui, um de nós repetindo as coisas que o Espírito nos ensinava, todo mundo repetindo a respeito disso. aí vem alguém, se é Espírito, é Espírito inteiro, entende? A vida é muito complicada. As pessoas fazem de tudo, para te arrasar. Tudo o contexto, na verdade, para te colocar em uma situação de desequilíbrio. Todo mundo, na verdade, pensa em si mesmo, e acaba ofertendo, com orgulho, com a idade, sobrepõe e tal. E aí, a espiritualidade diz para a gente o seguinte, as virtudes, para serem conquistadas, demandaram tempos enormes, e conduzindo para a regeneração. Agora, os vícios e defeitos, eles se acumulam, e a gente acaba passando de uma vida para outra vida, de uma vida para outra vida. Aí vem alguém de outra religião, e diz o seguinte, isso é uma conversa mole de vocês. Vocês vão chamar isso de reencarnação? Você não desce de vocês. Falou do dia na televisão. Imagina a reencarnação, é a invenção dos espíritas aí. Ele até falou com uma voz, que ninguém gosta. Quem sempre quer a invenção dos espíritas? Eu olhei para trás de mim, na televisão ali, eu olhei para trás de mim, peguei um livro, e pensei, que pena que a televisão não é holística já, como que eu posso lhe dar aquela, cozinhar o livro dele lá. Sabe por quê? Pela invenção dos espíritas da alma. O mesmo Amit Gozoni, que a gente citou agora, no livro Física da alma, ele diz o seguinte, o novo paradigma da ciência se chama reencarnação. Aí vem ele aplicado, ele diz o seguinte, ele está na verdade, puxando a prausa, abraçadinha de vocês. Não é, porque ele abre o livro dizendo, não sou religioso, olha só, sou físico quântico. embora o filho de um guru, hindu, ele é físico quântico, tal ele é a cidade de Inverno, em California, professor de Filosofia e Física Atlântica. Ele diz que, segundo o instituto da reencarnação, é impossível, impossível, acreditar-se na evolução, na reformulação das criaturas, na modificação das criaturas. Agora, as criaturas acabam se enxonvalhando. lá na federação, colocaram um papelzinho, dez minutos, nove minutos, oito minutos, não vou falar três minutos, ou vou falar do tema? Brincadeira, não, o pessoal ficava enlouquecendo, aquele papelzinho, quando pararam, muito bem, quando pararam, a gente se perdeu. É que o Espírito estava a ver, eu estou vendo, eu estou vendo, mas, então, eu, quando ouço as criaturas, é, na verdade, de se, acabar de se desanimando, ah, foi muito difícil, você falou comigo, Paulo falou legal, Jesus também disse algo muito bom, maravilha e tudo, mas a vida é complicada, é complexa mesmo, e eu digo para eles o seguinte, você sofre da síndrome de Gabriela, não é? Vocês lembram da Gabriela ou não? Sim. Gabriela, caralho está nela, alguns lembram da novela, eu lembro do Jovem Amado, que eu vi a novela. E, como é que é isso? O sujeito fala, como o síndrome da Gabriela? E alguns vai me dar a resposta, o senhor é muito macho, não tem nada a ver com uma coisa com outra. Até a gente precisa dizer para ele, a questão do 1.200 do livro dos Espíritos, que você não é macho coisa não, você é sujeito ativo, sujeito massivo, nas encarnações, não é isso? Isso é uma outra história. Aí eu digo para ele o seguinte, sabe por que você sofre da síndrome de Gabriela? Porque você vive dizendo, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, é assim, porque a gente é de magia. E aí a pessoa vem e responde o seguinte, não, mas nessa encarnação não deu, só qual é que é espírita que está respondendo? Nessa encarnação não deu, porque isso, lastimavelmente, é da minha índole. e a gente fala, meu Deus do céu, como pode ser de uma índole da criatura, ela se subjugar, achar que na verdade é melhor ser radical na sua estrutura, não quer se modificar, se reestruturar, não quer se reorganizar, se reformar. e aí a gente é obrigado a contar uma historinha para ela, uma ratiquinha, como Jesus fazia para a gente. Jesus contava a história para quê? Para quem sabe? Primeiro que a gente, na verdade, tinha que ser uma, como chamar, tinha que ser papinha para a gente comer, a gente não tinha ainda estrutura, hoje a gente já come feijoada intelectual, conhecimento mais grosseiro, mais, a história, todo mundo já conhece, é o escorpião e a dança, conhece, todo mundo conhece. Não conhece. Não conhece. Não. Ainda bem queria a cabeça mais alta, que eu vou te falar. Então, gente, vamos falar de nossa maneira, o Esopo, é que concebeu o Esopo, contado na realidade, fabuloso, para a gente entender o fundo moral, e tirar a famosa. E é o que nós vamos fazer agora. O escorpião, eu acho que o sobrenome dele é Camilã, porque ele não sabe nadar. Ele é um parafuso, o escorpião. E ele queria atravessar o rio, para fazer esporamento do lado de lá. Mas ele, muito sabido, ele pegou e falou, como eu não sei nadar, ele olhou e viu uma rambulada, uma lezinha nadadora, né? Chegou cheio de dentes para ela. Senhora! Eu precisava perpetuar a espécie, se contava com o nosso teleplácico, para auxiliar o cumprimento da lei, da reprodução e tal. Conversa mole, ele queria fazer esporamento do lado de lá. Mas, ela disse, e o que você quer? Eu queria que você, sabendo que eu não sei nadar, e colaborando com a lei natural, você poderia me atravessar no rio, me levar para o outro lado do rio. a grande falou, você não anda indo na união. Você não, na verdade, você está querendo me enganar, você não vai me levar, não. Ele falou, mas por causa de quê? Você acha que eu vou te cortar? Não tem outro cara para cortar você nas costas? Vou te colocar nas costas? Você chega lá no meio do rio, me pica, e eu morro? Ele falou, você que não está indo na união. Você faltou lógica a você, Dona Agana. Faltou lógica. Imagina, se eu te picar e você morrer, eu morro junto. Você acha que eu quero morrer? Ela falou, nossa, que lógica incrível. Quando ela trabalhava na televisão, ela falou, vem comigo. E ele se apoletou e lá foi. O sol atrás, ela deu olho na sombra, na água. Na dantezinha, quando chegou no meio do rio, ela viu o rabo com a guilhão levantada, ela falou, estática. E eu, pá, picou no cerebelo. E ela estributou, gritou, como você foi fazendo uma coisa dessa? Pois você me convenceu de que você morreria junto, se eu morreria, eu não vou morrer. Por que você não morreria junto? Como que você é capaz de uma coisa dessa? Dona Agana, é verdade, me desculpa, mas é da minha índole. É assim que a gente é? Ela vai saindo? Então, larga quieto, fica dessa maneira. Gente, o Herodes chegou para Jesus e disse, vou falar com as minhas palavras também de novo, e disse para Jesus, você para, você está atrapalhando todo o reino, você está subvertendo a nossa estrutura social, econômica e política com essa história de um mundo diferente, uma vida diferente, em outros lugares, que nem imaginávamos, fazendo essas promessas de esperança para as criaturas, eles estão acreditando em que, na verdade, não estão mais desejosos de participar do nosso reino. se você parar, se você parar, se você parar, você evitará a sua morte. Vai parar? Resposta de Jesus. Jamais. É preciso caminhar, eu vou ler, eu estou acrescentando, eu vou ler, renovar, agora, hoje, amanhã e sempre. Pensem nisso. Muito obrigado. Uma boa noite.